Fala aí, turma! Tudo bem? Não lembra mais como é que resolve equações do primeiro grau? Tampouco não sabe mais como é que resolve sistema de equações do primeiro grau? Hoje é a gente lembrar isso, hein, galera? Bora lá comigo? Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos para a nossa aula, então? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações do primeiro grau, turma, e também vamos falar um pouquinho sobre sistemas de equações do primeiro grau. Tá bom? Com duas incógnitas. Então, a gente vai falar algumas coisinhas aqui sobre essa parte bem elementar do ensino fundamental, mas que às vezes bate uma ou outra dúvida aí na hora de resolver equações. Beleza? Vamos lá, então, galerinha! Pessoal, olha só! Vamos lá! Quando a gente fala de equações de primeiro grau, a primeira coisa que a gente põe na cabeça, turma, é que o que dá o grau de uma equação é o expoente da incógnita, tá? Quando a gente tem uma equação matemática, a gente tem, né, geralmente a incógnita que a gente quer descobrir, e dependendo do expoente desta incógnita, a gente chama ela de equação de primeiro grau, ou de segundo grau, ou do terceiro grau. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, x³ menos 4x igual a zero, isto é uma equação de terceiro grau, porque o máximo expoente que a gente tem para a incógnita é 3, tá? Se eu escrevo, por exemplo, 2x² menos 7 igual a zero, o que a gente tem agora? Agora, uma equação de segundo grau, tá? Porque o máximo expoente da incógnita é 2. E quando a gente tem o x, né, somente o x, a incógnita, com o expoente 1, a gente fala que a equação é do primeiro grau, tá bom? Então, na matemática, o grau de uma equação é dado de acordo com o expoente da variável. Galera, quando a gente fala de equações do primeiro grau, vamos pôr aqui, ó, quando a gente fala de equações do primeiro grau, a gente fala de toda equaçãozinha que aparece o x com expoente 1, beleza? Então, vamos escrever aqui bonitinho para quem quiser anotar, ó. Então, seria assim, né, ax mais b igual a zero. Então, você tem um termo a, um termo b aí, e você quer achar o x. O x é o lance da questão. Pessoal, e amanhã é a gente tentar isolar o valor de x, tá? Então, assim, a gente sabe que é como se eu comparasse uma equação a uma balança, como se fosse a regra da balança, né? Uma equação seria algo que está equilibrado. Se eu ponho alguma coisa na direita da balança, mas ponho a mesma coisa na esquerda, a balança fica equilibrada. Ah, ponho dois quilos do lado direito, ponho dois quilos do lado esquerdo, a balança continua equilibrada. Então, usando essa ideia, a gente pensaria assim, ó. Bom, a minha ideia é deixar o x sozinho. Sim, professor, é deixar o x sozinho. Então, eu vou sumir, eu vou desaparecer com aquele b dali, beleza? Tá vendo esse parâmetro b, ele tem que sumir daí. Então, é como se eu subtraísse b na esquerda e também subtraísse b na direita. Porque regra da balança, se eu subtraio b na esquerda, subtraio b na direita, tá tudo certo. E aí, ó, esse mais b com esse menos b corta, né? Dá zero. E o que sobra ali pra gente, ó? Ax igual a menos b, beleza? E aí, galera, não sei se você aprendeu assim, né? E a gente fala assim geralmente em aula, eu tenho a falsa impressão de que o b que estava somando aqui passou pra lá subtraindo. Gente, mas nada passa pra lugar nenhum, tá? Na verdade, o que a gente fez foi subtrair b de ambos os lados, tá certo? E a mesma coisa agora, galera, vale pro a, tá? Vamos pensar em como a gente some com aquele a dali? Vocês estão percebendo que o a tá multiplicando o x? E eu sei que a... Opa, apagou ali, ó. Vamos pôr o azinho ali de novo pra ficar bonitinho. Então, o a tá multiplicando o x, tá? E eu sei que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, é como agora se eu quisesse sumir com o a dali. Então, a gente divide ambos os lados por a, beleza? E aí, né? O a cancela e vai ficar x igual a menos b sobre a. E como nós isolamos o valor de x, turma, então a gente chegou na resposta da equação, tá? A resposta da equação, galera, chama-se raiz da equação. Beleza? Então, a gente diz que a raiz dessa equação aí é menos b sobre a. E a gente coloca essa raiz num conjunto chamado de conjunto solução da equação, tá? É que na prática, galera, eu não fico somando do lado direito e esquerdo, subtraindo do lado direito e esquerdo, a gente já faz um pouco direto, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui pra gente brincar, ó. Eu quero resolver essa equação aqui, professor. 4 que multiplica x mais 3 menos 2 é igual a 2 que multiplica x menos 1 mais 7. Bom, uma equação... Vamos tirar esse mais 7 daqui. Vamos deixar 2 que multiplica x mais 3. Pronto. Professor, isso se parece com uma equação de primeiro grau? A princípio, não, né? Ele não está naquele formato básico de equação do primeiro grau. Tá bom? Mas, enfim, eu vou fazer as operações necessárias e vai chegar uma hora que ela vai ficar se parecendo com essa equaçãozinha aqui. Vai ficar no formato básico de uma equaçãozinha de primeiro grau. Pessoal, vamos fazer a distributiva aqui, ó. 4x, 4 vezes 3 dá 12, menos 2, é igual a 2x, mais 2. Vai acompanhando aí, hein? Certo? Menos 2 no caso, né? E aí, turminha, nós vamos subtrair o 2x aqui do lado esquerdo e nós vamos somar o 2 aqui também do lado esquerdo. Beleza? Vai ficar assim, ó. 4x. Aqui já dá pra cancelar, né, turma? Mais 12 com menos 12 dá zero. menos 2x mais 2 igual a zero. Tá vendo? Olha que interessante. É como se eu tivesse subtraído o 2x dos dois lados e somado 2 nos dois lados. E aí vai ficar 2x mais 2 igual a zero. E agora... Pronto. Tá vendo que eu organizei a equação? E agora a gente tem uma equação que ela está, né, no formato padrão de uma equação de primeiro grau. Olha lá, ó. Compara o exemplo com o formato original da equação. Bem parecido, né? Como se o A fosse 2 e o B também. Então, agora vamos resolver? Vamos subtrair 2 dos dois lados. Então, o 2 vai passar lá, ó. E o 2 está multiplicando, a gente divide tudo por 2. Certo, pessoal? E aí a resposta fica x igual a menos 1. Portanto, o conjunto solução deste exemplo é menos 1. Fechou? Então, galera, as equações de primeiro grau, elas são resolvidas isolando o valor da incógnita x. Da incógnita aí do exercício. Beleza? Tranquilo? Tá, vamos escrever isso aqui com observação, só para a gente matar isso. Então, as equações de primeiro grau são resolvidas, elas são resolvidas isolando a variável. Ó a incógnita, né? Fica melhor. Isolando a incógnita. Se você conseguir isolar a incógnita, beleza. Você resolveu o problema. Fechou? Bom, pessoal, agora olha só. Vamos falar um pouquinho sobre sistema de equações, que é uma coisa que cai bastante no Enem também. Sistema de equações com duas incógnitas. Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Com duas incógnitas. Então, esse vai ser o nosso subtítulo da aula aí, tá? Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. O que é isso, professor Júlia? Quando a gente tem duas incógnitas, um x e um y, um a, b, sei lá, tá? Tipo assim, ó, você tem aqui, por exemplo, é x menos 2y igual a 7, por exemplo, e 3x menos y igual a... Deixa eu pensar no valor aqui para não dar muita conta. É menos 3 igual a 9, por exemplo. Professor, vamos resolver esse sistema. Galera, isso aí é chamado de sisteminha de equações com duas incógnitas, tá? E por que ela é de primeiro grau? Porque todas as incógnitas têm expoente 1. Olha o x e olha o y, pra vocês verem. Todos eles têm expoente igual, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar dois métodos de resolução para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro método, tá? Primeiro jeito de resolver um sisteminha deste tipo aí, chamado de método da substituição. Método da substituição. O que é isso, professor? A gente vai isolar uma incógnita numa das equações e vai substituir isso na outra. Como assim, professor Júlia? Então, por exemplo, escolha uma equação e isole uma incógnita, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Pode ser? Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Escolha uma equação. Escolha uma equação e isole uma incógnita. E isole uma incógnita. Por exemplo, pode ser a primeira ou a segunda, tanto faz. Eu vou escolher a primeira equação e vou isolar a incógnita x. Tá mais fácil pra mim, ela tá sozinha. Vai ficar assim, ó. Então, x menos 2y igual a 7. Então, vamos somar 2y do outro lado? Então, vai ficar 7 mais 2y. Beleza? Pronto. Vamos guardar essa informação aqui, ó. x é igual a 7 mais 2y. Segundo passo. Então, esse foi o primeiro passo. Qual que é o segundo passo, professor? O segundo passo é substituir o que você isolou na outra equação. Então, o segundo passo é substituir a incógnita isolada. A incógnita isolada na outra equação. Na outra equação. Então, vamos lá comigo, ó. Você não isolou o x na primeira? Tá aqui isoladinho, tá? Então, o que você faz agora? Esse x que você isolou na primeira, você substitui na segunda. Galera, se isolou na primeira, substitui na segunda. Se isolou na segunda, substitui na primeira. Tem que ser sempre na outra, tá? Ó, sempre na outra equação. Então, vamos copiar a outra equação aqui, ó. 3x menos y igual a 9. Então, o xzinho, meu amiguinho, eu vou te trocar por 7 mais 2y. Por isso que chama método da substituição. Então, o valor de x nós vamos trocar por 7 mais 2y. Certo? Então, vamos lá, ó. Esse 7 mais 2y entrou aqui no lugar do x. Aí, o resto eu copio, ó. Menos y igual a 9. E aí, você resolve. O que eu criei ali? Uma equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, tá? Então, a gente vai fazer a distributiva. 21 mais 6y. Menos y é igual a 9. Então, vai ficar 21 mais 5y é igual a 9. Nós vamos subtrair o 21 aí dos dois lados, tudo bem? Tá certo aí as minhas operações? Então, né? É isso mesmo. Isso mesmo, professor. Então, o 21. Vamos subtrair você lá do outro lado. Vai ficar 5y igual a 9 menos 21. Portanto, 5y igual 9 menos 21 vai dar menos 12. Confere aí. Então, y é igual a menos 12 dividido por 5. Se é dividido por 5, então vai dar 2,4. Beleza? Ou deixa menos 12 por 5 mesmo. Ou deixa menos 2,4. Tá bom? Então, este é o valor da incógnita. Y. Pronto. Uma resposta é essa, turminha. Tá vendo? Achou o y? Qual que é o terceiro e último passo? Volte numa das equações e ache a outra incógnita, tá? Então, encontre a incógnita que falta, encontre a incógnita que falta, usando qualquer equação. Usando qualquer equação. Então, vem comigo aqui, quer ver? Eu vou voltar aqui, nessa aqui, tá vendo? O que eu sei? Que x é igual a 7 mais 2y. Só que o y você já tem, o y não é 2,4? Então, vamos substituir o y por 2,4? Vai ficar assim, x é igual a 7 mais 2 vezes 2,4. Então, x é igual a 7 mais 4,8. Portanto, x é igual a 11,8. Quase pegando o símbolo do Dáscalos aqui. Então, essa fica sendo a resposta para o x. Então, nós acabamos de resolver um sistema usando um método chamado de método da substituição. Beleza? Bom, e para a gente finalizar a nossa aula, galera, agora eu vou mostrar para vocês que a gente pode resolver um sistema usando um outro método chamado de método da adição. Vamos lá, então, comigo para a gente finalizar? Então, vem aqui. Segundo método. Segundo método. Que é o método da adição. Professor Júlio, como é que funciona o método da adição? Vou mostrar para você aqui. Quer ver? Vamos supor que eu tivesse o seguinte sistema, turminho. 5x menos y igual a 13 e 2x mais y igual a, por exemplo, 1. Beleza. Eu quero resolver esse sistema. Belezinha? Professor, posso fazer pelo método da substituição? Beleza. Qualquer sistema de primeiro grau com duas incógnitas, você pode escolher um método para você resolver. Tá certo? Mas, nesse caso, o que significa fazer pelo método da adição? Você vai somar as equações do sistema. Ao invés de isolar e substituir, você vai somar. Por isso, chama método da adição. Show de bola? Então, ó. E outra dica. Quando que é bom a gente usar o método da adição, professor? Quando eu sei que, ao somar, uma incógnita desaparece. Olha que interessante. Quando eu somar a equação de cima com a equação de baixo, você concorda que a letra y vai cancelar? O menos y vai cancelar o mais y? É nessa ocasião que é bom, legal, usar o método da substituição. Então, vamos somar lá comigo. 5x mais 2x dá 7x. Igual a 14. Porque o y foi embora. É bem mais simples resolver assim do que pelo método da substituição. Portanto, dividindo tudo por 7, vai ficar 14 dividido por 7, que vai dar 2. Aí. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo. Qual que é o primeiro passo da resolução? O primeiro passo é somar as equações. Somar as equações. E quando que é bom fazer isso? Quando você sabe que alguma incógnita vai desaparecer. E o segundo passo... O segundo passo é a gente calcular... Calcular a outra incógnita... Calcular a outra incógnita usando qualquer equação. Certo, turma? Então, olha só que interessante. Vamos lá. Eu vou escolher a primeira, tá bom? O que a primeira equação fala para mim? 5x menos y igual a 13. 5x menos y igual a 13. Só que o x vale 2. Vamos trocar o x por 2? 5 vezes 2 menos y igual a 13. 10 menos y igual a 13. E agora a gente subtrai o 10 lá do lado de lá, né? O 10 aqui vai cancelar. Menos y igual a 13, menos 10. Ou seja, menos y igual a 3. Turminha, toda vez que o coeficiente da incógnita está negativo, a gente multiplica a equação por menos 1, tá? Então, a gente vai multiplicá-la por menos 1 para a nossa incógnita ficar isolada. Então, vai ficar y igual a menos 3. Então, somei as equações, achei o valor de x, depois eu substituí esse x na outra equação. Podia ser na primeira ou na segunda. Então, esse método, galerinha, é chamado de método da adição. Fechou? Pessoal, é importante resolver esses temas. Tem muitos problemas no Enem que eles são resolvidos montando sistemas. Ok? Pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado, entendido. Se gostou, entendeu? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos aí, tá? Diariamente, o canal Dascalos traz novidades para você. Quer preparar por Enem? Dascalos. Beleza? Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.